A minha mãe malvada não quer deixar eu sair de casa só porque eu tirei um zero na prova Então por isso, hoje eu vou ter que criar um plano de fuga Para fugir e ir brincar com os meus amigos Essa foi a aventura mais perigosa que eu já fiz na minha vida Mas eu preciso conseguir Porque senão, eu nunca mais vou ver a luz do sol E se você, diferente de mim, quer tirar um 10 na sua próxima prova Deixa o like nesse vídeo e se inscreve A minha mãe me deixou de castigo só porque eu não estava fazendo as tarefas da escola Mas ela está achando que é fácil Ela não sabe que eu sou uma criança mal criada e que odeia estudar Eu não consigo estudar nem por um minuto E ainda mais como que eu vou estudar se eu não sei nada de geometria Olha só, esses quadrados aí, você acha que eu vou entender alguma coisa? Eu não entendo nada de número, não entendo nada de letra, não entendo nada de nada, rapaz O que eu entendo é de brincar E brincar é coisa boa E a minha mãe, ela não está querendo deixar eu brincar Então, por isso, hoje, eu vou planejar uma fuga da minha casa Eu não quero mais saber A minha mãe está achando que ela vai me prender aqui? Mamãe, você está completamente enganada Olha só, a porta da saída, ela está trancada E hoje, eu vou ter que achar uma forma de escapar dessa casa Mas espera aí Que gritaria é essa aqui? Calma É o meu pai Ele está aqui Eu tenho que tomar muito cuidado Porque, agora que eu lembrei Os meus pais, eles acham que eu estou estudando Mas... Todo mundo sabe que eu não quero estudar E porque eu odeio estudar E eu não vou estudar porque eu não vou querer estudar E nunca mais vou estudar na minha vida Então, por isso, agora eu tenho que planejar na minha fuga Eu tenho que pensar seriamente Talvez aqui nesse guarda-roupa Talvez aqui nesse negócio aqui que eu esqueci o nome Talvez aqui nessa gaveta Eu tenha alguma coisa que eu consiga fugir Meu Deus do céu Mas eu não tenho nada para eu fugir de casa Deixa eu dar uma olhada nesse guarda-roupa Calma Tá, aqui só tem roupa É, mas também está certo, né? Isso aqui é um guarda-roupa Eu já percebi que aqui no meu quarto Eu não vou encontrar nada para eu fugir de casa Calma Ah, minha mãe Ela saiu da cozinha Ela, ela me viu Eu tenho que fingir que eu estou estudando Eu tenho que fingir que eu estou estudando Ai, ela me pegou Ela me matou Eu estava estudando, mãe Ela me pegou Eu sou uma mula Meu, eu vi a porta aberta ali Eu fui sair de casa Eu pensei Ah, minha mãe saiu da cozinha Como que é? E aí, meu Tá bom, tá bom E agora ela está me obrigando a limpar a cozinha Ah, não Mas eu vou ter minha vingança, mamãe Eu vou ter minha vingança Eu vou fugir dessa casa Eu não quero saber Eu vou ter liberdade Finalmente eu vou ser livre Eu vou fazer o que eu quiser Por mais que eu não faço ideia do que eu vou fazer Depois que eu fude de casa Eu espero que eu encontre algum emprego Alguma comida Mas eu não sei Eu não sei O que eu quero é só brincar Eu não quero estudar, não Mas tá bom Tá bom Olha só, terminei de limpar Terminei de limpar Ah, tá faltando uma sugeria Agora sim Vou limpar isso aqui Agora eu terminei de limpar, né, mãe? Ah, mãe Deixa eu sair, mãe Deixa eu sair Ela não vai deixar Meu, tá Ah, tem umas filhas Deus do céu Eu fiquei aqui encarando a minha mãe Eu fiquei encarando ela aqui até agora Pensando que eu já tinha terminado de limpar Mas faltou uma sugeria Tá bom Terminei de limpar aqui agora E aí, já posso ir embora? Bom trabalho Volte para o seu quarto Vou ficar você mais tarde Ah, tá achando realmente que eu vou estudar? É claro que não Tchau, tchau Tchau Já sai da minha mão o livro Eu não aguento ver um número da minha mão, cara Que eu já não aguento matemática Eu acho que a matemática É a pior inimiga do Rei Davi Porque eu não sei nada de matemática Tá bom Tá bom Tem que tomar muito cuidado Porque agora eu vou tentar entrar de fininho no quarto dos meus pais Opa Meu pai nem viu nada Peraí, ele tava vendo uma partida de futebol Deixa eu dar uma olhada Uma partida de futebol mesmo Mas calma, calma Eu não posso perder o foco Eu não posso perder o foco Tá certo Agora eu entrei aqui Eu vou acender a luz Pra eu enxergar melhor o que tá tendo aqui Deixa eu analisar o ambiente Tá bom Uma gaveta Uma gaveta Que tá trancada Mas pera, já tem um clips aqui Eu já consigo abrir essa gaveta Só tem maquiagem aqui Eu não quero maquiagem Eu quero alguma coisa Que me ajude a escapar Pera, o meu pai Ele vai vir aqui Eu preciso me esconder Eu já sei Eu vou me esconder nesse armário Agora que eu lembrei Eu deixei a luz acesa Meu Deus do céu Eu deixei a luz acesa Ele falou que eu vou vir Meu Deus, eu sou na mula, cara Como é que eu esqueço A luz acesa Agora Ele tá me procurando Ai, o que você tá fazendo O nosso filho tá tentando escapar de novo Ele falou pra minha mãe Silêncio Silêncio Eu tô achando que tem alguém aqui no quarto Sai daqui, sai daqui Não tem ninguém aqui Venha pra fora, bonitinho Eu não sou louco Eu que não sou louco Confessa, você tá se escondendo Eu não tô se escondendo, não Tem ninguém aqui em casa Tem ninguém em casa Acredita em mim Acredita em mim Vou verificar o telefone Meu Deus do céu Ele ainda vai vir aqui de novo Papai, é Você poderia, por obseco, te retirar do seu próprio quarto Porque eu tô precisando escapar de casa Tá bom Ele não quer, né Deixa eu dar uma olhada Meu Deus do céu Ele tá olhando aqui Ele tá olhando pro celular Calma Ele não me viu Deixa eu ver se ele consegue me ver Oh, papai Papai Ó, eu não tô aqui Finge que eu não tô aqui Eu não tô no armário, não Eu não tô escondido Ele vai ficar murmurando aqui Ele vai ficar olhando pro celular Estou ouvindo passos Estou ouvindo passos Ele foi embora Ele foi embora Agora é minha hora de agir Agora é minha hora de agir Agora é minha hora De ser o Rei Davi Tá, ele tá olhando pro celular dele Mas não tem como eu ver o celular dele E eu também nem sei a senha dele Mas eu preciso dar uma olhada nessas gavetas Aqui aparentemente não tem nada Deixa eu lembrar de fechar essas gavetas Porque senão Se meu pai descobrir que eu tava aqui de novo Meu amigo Eu não sei Ah, encrenca que eu vou tá Eu não quero conhecer nenhuma chinela Eu não quero conhecer nenhuma cinta Mas, calma aí Deixa eu apagar a luz Deixa eu dar uma olhada aqui Calma Aqui tem uma foto Aqui é a foto da minha mãe Mas aparentemente não tem nada Deixa eu dar uma olhada É uma foto do meu pai Calma aí Calma aí Tá segurando a minha mãe Que que é isso, rapaz Tá, deixa eu dar uma olhada Aqui tem um vaso de planta Aqui Pera Tem uma chave Espera Ela caiu Ai, não, 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 não Pai, não Me desculpa, pai Eu sou uma mula Eu Na verdade Talvez eu não seja uma mula Se aquela chave ainda estiver lá Eu não sou uma mula O meu pai tá falando pra eu dar uma volta Tudo bem, pai Eu vou dar uma volta Mas enquanto isso Eu estou pensando aqui Eu deixei aquela chave cair Sim, isso foi Porque meu pai me pegou Mas Porém Entretanto Todavia Eu acho Que isso foi muito bom Porque aquela chave Deve liberar a porta da saída Ou alguma porta que me ajude Você é completamente estúpido O que você tá falando de mim aí, rapaz O que você tá achando que eu sou Eu sou o Rei Davi Mas também Meu Deus Ficar correndo aqui é muito ruim Mas Espera Esse aqui é o meu quarto Esse aqui é o meu quarto E aqui É a cozinha E a minha mãe Ela tá aqui Eu tenho que tomar muito cuidado Pra não chamar a atenção da minha mãe Mas será que tem alguma coisa aqui na cozinha Com certeza deve ter Eu tenho que achar alguma estratégia De eu conseguir chamar a atenção Da minha Da minha É É Meu Deus Ô Seu porco Seu lojante Você tá mijando na parede, rapaz Meu amigo Logo na parede da sua casa É Tá bom, né Quem sou eu pra reclamar Meu mais Esse pai aqui é maluco, rapaz Ele ainda me chama de preguiçoso Ele ainda me chama de preguiçoso Ele ainda me aparece na casa dele Tá certo, né É como se eu tivesse um banheiro nessa casa, né Pelo amor de Deus Cheguei agora Cheguei Cheguei, papai Bom trabalho Agora eu vou estudar rapidamente Meu Deus Depois de ter corrido na maratona Eu vou ter que estudar ainda Rapaz De novo geometria No mesmo capítulo Na mesma página Já fecha esse livro Não quero saber estudar Eu quero saber agora De uma maneira De eu entrar Pera, agora que eu lembrei Que a chave ainda deve dar lá no quarto do meu pai Então calma Papai, você não tá vendo nada, tá Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Corre, 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 corre Cadê a chave? Ela tá aqui Tá bom Gol Pera, eu não posso gritar, né Mas teve gol aí Eu só sei que teve gol É isso aí, papai Comemora muito gol Nem tô aqui Boa Agora sim Essa chave deve servir pra saída Deixa eu dar uma olhada Aparentemente pra saída não é Mas então Pra essa porta Era pra essa porta Da dispensa Só que Aqui não tem luz Então eu vou ter que achar uma lâmpada Pra eu colocar nessa dispensa Agora Eu quero dar uma olhada aqui Na minha mãe Deixa eu dar uma olhada Tá O que que eu posso fazer Pra distrair ela E conseguir entrar nessa cozinha Sem que ela perceba Meu amigo Eu acho que é impossível Descavar essa chave Eu acho que é imposs... Eu não posso pensar assim Eu tenho que pensar de uma maneira melhor Calma Eu posso Entrar nesse banheiro aqui Cadê? Cadê o interruptor? Meu Deus do céu Quem que foi o engenheiro dessa casa? Quem que foi o louco? Eu quero saber Quem que foi o maluco Que colocou o interruptor Aqui Fora do banheiro Meu amigo Imagina você tá lá Fazendo o seu número 2 Você tá aqui É... Fazendo suas necessidades E aí fica um louco aqui ó Pra fora Apagando e acendendo a luz Com certeza seria uma situação desagradável Eu tenho certeza Que isso não seria Nada bom Meu Deus Mas também Quem que usa esse banheiro aqui Meu rapaz Nossa Mas tá fedendo Deixa eu dar uma descarga aqui Que eu acho que ninguém sabe dar descarga Vou fechar essa tampa aí Melhor deixar essa privada aí Deixa que a minha mãe cuida É porque eu não gosto de cuidar dessas coisas aí Não Espera Aqui tem um rodo Talvez isso aqui possa me ajudar Ele tem um parafuso aqui embaixo dele Mas não sei Talvez isso seja inútil Consegui Um pano sujo Isso aqui pode ser bom Talvez eu consiga Limpar ele aqui Na minha banheira Eu tô tomando um banho Meu Não, não, não Deixa eu desligar esse chuveiro Eu sou maluco Por que que eu tô me molhando? Eu tenho que escapar dessa casa Eu não tenho que tomar um banho Mas agora eu parei pra pensar Eu posso colocar esse pano sujo Aqui dentro da máquina de lavar Calma, deixa eu fechar a porta Ai, mamãe Eu fui pego Eu não acredito E eu fui pego E agora eu perdi os meus itens Mas calma aí Que eu já sei o que eu vou fazer Eu já sei o que eu faço Porque eu já sei exatamente o lugar Onde estão os itens Que eu tinha perdido Eu vou acender a luz aqui Eu já vou deixar o armário aberto E eu tenho que ver esse vaso Mas calma aí Que eu acho que eu acabei esquecendo De ver uma coisa aqui Essa parte do armário Tem um cofre aqui Um cofre com uma senha Deixa eu dar uma olhada O que que seria essa senha? Seria tudo azul Ou seria verde Ou vermelho Ou amarelo Meu, eu acho que é melhor Eu não tentar fazer essa senha aí Porque eu tenho certeza Que se eu errar Esse cofre vai começar a pitar E meu pai Ele vai aparecer aqui Maluco Mas eu não posso perder o meu objetivo Eu vou pegar aqui agora a chave Meu pai Ele vai aparecer Ele vai aparecer Eu esqueci da luz da cesta Agora já era 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 Eu não acredito que eu Pai? Quem acendeu a luz? Como eu posso te dizer, pai? A luz acendeu sozinha, né? Também ele não para pra pensar Que a luz pode acender sozinha Como assim? Ele já vai me acusando É, porra pra pensar Ele teve a culpar A companhia de luz Meu, ele já chamou minha mãe de novo Eu não acredito Será que tem que dar uma olhada aqui? Decidiu brincar de esconde-esconde? Não! Eu já saí dessa cara faz tempo Eu nem tô aqui Pode ir embora É melhor eu fechar essa porta desse guarda-roupa É melhor eu ficar aqui dentro Porque eu tenho certeza que ninguém vai pensar Que uma pessoa Tá dentro de um guarda-roupa Sendo que um guarda-roupa É pra guarda-roupa É não guardar pessoas Mas agora Eu já esperei um bom tempo, né? O perigo já deve ter passado Eu nunca mais vou esquecer a luz acesa Ou alguma porta aberta Meu, eu tô lembrando agora Que eu só fui pego pela minha mãe Na última vez Porque eu tinha esquecido A porta da dispensa aberta Mas espera Eu consegui uma flor aqui comigo Será que é como eu entregar Essa flor pra minha mãe? Aí ela vai ficar toda tranquila Ela vai falar Filho, você pode fugir de casa sim Eu com certeza abandonaria meu filho É, tá bom Eu acho que isso é um cenário Meio impossível, né? Eu acho que eu tenho que começar a pensar na realidade Vou apagar a luz aqui Não sou louco Vou fechar o armário Eu vou ter que lembrar desse cofre Deve ser alguma sinha Com algum Quebra-cabeça Por que aquilo ali tava me lembrando Quebra-cabeça? Espera Tem um quebra-cabeça no meu quarto E deixa eu dar uma olhada Se ele tem a sinha E é isso mesmo Aqui tem os números Mas eu tenho que entender perfeitamente Cada número Deixa eu dar uma olhada Cadê o número 1? O número 1 é o vermelho Eu vou ter que anotar isso aqui Já anotei tudo Já tá tudo certo Agora eu vou lá naquele quarto Espera Agora que eu percebi Que eu peguei uma chave diferente Essa chave aqui não é muito normal Eu acho que ela não é pra aquela parte da dispensa Mas Eu não quero saber Eu quero usar agora o código no cofre Pra saber o que eu vou conseguir nisso aqui Tá A primeira Era vermelho Vermelho Aí depois Era Laranja Cadê o laranja? Laranja Depois Era azul Depois era branco Vamos rapaz Tá demorando muito Eu acho que esse aqui do meio Como não tem como mudar Então ele não é nada Ele é só azul mesmo Aí depois Era azul de novo Depois Meu Deus Eu não confundi Alguns momentos depois Pessoal Eu acabo de descobrir Que eu sou a pessoa mais burra Meu Deus Desse país Cara Olha só Era pra fazer certinho Quebra-cabeça Agora eu já descobri Como que eu tenho que fazer Eu tenho que colocar o vermelho Aqui Tá certo Agora eu tenho que colocar Outro vermelho aqui Meu Se eu errar aqui Se eu errar Eu não sei Eu não sei o que eu faço A laranja aqui agora Agora aqui é amarelo Depois O branco Tá indo Tá indo Eu acho que eu consigo dessa vez Não, não, não Eu tirei certo Era o azul E agora Aqui é pra ser o branco É pra ser o branco Consegui Eu abri o cofre Deixa eu ver o que eu consigo Aqui nesse cofre Eu consegui Uma bateria Tá Isso aqui pode ser útil Eu não sei pra o que Eu vou dar uma olhada agora Lá pra área da dispensa Eu tenho que lembrar De apagar essa luz Pera, pera, meu pai Meu pai Meu pai, ele foi pro banheiro Meu Eu tenho que tomar muito cuidado Eu acho que ele vai me ver Se eu Meio Sai Abre Eu tô aqui Não, eu não tô na armada Foi pego Eu não acredito Eu vou ter que correr de novo Agora eu terminei de caminhar Mas eu acho que a chave pra saída Deve estar na dispensa Eu consigo Eu devo conseguir alguma coisa aqui Agora que eu lembrei que eu tenho uma chave E eu tava olhando aqui o banheiro Eu consegui um pano sujo Talvez isso me ajude Me ajude a limpar aqui Pra eu conseguir colocar a senha certa da casa Tá certo Então eu vou colocar esse pano Aqui na máquina de lavar Eu vou pegar aqui O detergente em pó Vou colocar na máquina E eu vou ligar Agora Eu vou apagar a luz aqui de fora Porque senão a minha mãe pode aparecer E isso não vai ser nada bom Ah Eu espero Eu espero que ela não apareça Na verdade eu vou ficar aqui dentro Porque eu acho que isso não vai fazer barulho não Agora eu tenho que esperar Acabar Ah não Fez barulho Eu vou ter que me esconder aqui agora Eu vou Ficar parado Eu espero que ela não perceba Que eu estou aqui Atrás das cortinas Calma Mamãe Mamãe Eu não acredito nisso Que eu esqueci a luz do banheiro acesa Não é possível uma coisa dessas Eu consegui Eu escapei deles Mas agora Eu tenho meu pano limpo Não é mais o pano sujo Eu tenho que tomar cuidado Vou precisar de uma lâmpada aqui pra essa dispensa Eu já sei Eu vou mandar mensagem lá pro meu pai Ele vai pro celular dele E aí desse jeito Eu consigo ver se tem mais alguma coisa Lá perto de onde ele está ficando Que é na sala Ele entrou no quarto dele Eu tenho que ser rápido Eu tenho que ser muito rápido Tá deixa eu dar uma olhada aqui Aqui não tem nada Aqui não tem nada Tá vai logo vai logo Meu Deus não tem nada aqui cara Aqui não tem nada Eu vou ter que ir embora agora Eu vou ter que deixar tudo aberto Eu vou ter que me esconder Eu não sei o que eu faço Eu vou me esconder nas cortinas do banheiro de novo Eu deixei Aberto As portas aqui Ele nem percebeu Tá tudo aberto Ele só ignorou Tá bom Ainda bem que ele ignorou isso Porque agora Eu vou tentar chamar a atenção da minha mãe Porque eu acho que talvez Esteja na cozinha O que eu estou precisando Que é a lâmpada Então eu vou tocar aqui agora a campainha E eu vou sair correndo Vou ficar aqui do lado Tomara que ela não me veja daqui Ela tá passando Ela tá passando E agora eu vou ter que ser rápido Deixa eu dar uma olhada Aqui não tem nada Aqui não tem nada Aqui não tem nada Meu eu tenho que tomar cuidado nessa parte Que eu posso acabar quebrando um copo aqui Eu consegui um martelo Tá Mais nada além do martelo Meu O que mais tem aqui cara Não tem Eu quebrei De novo Eu fui pego pela minha mãe E agora Ela tá fazendo limpar A sujeira Tá privada Meu Isso aqui Tô meio nojento Calma aí Calma aí Não precisa ser assim Tá Eu vou limpar isso aqui Cara que coisa nojenta Pessoal Depois de muito tempo Depois de ser pego Pela mamãe malvada Eu consegui Finalmente voltar aqui Eu estou prestes a escapar O que eu preciso fazer agora É tocar essa campainha E ela vai vir aqui agora Ela tá muito brava Ela tá indo Viver a porta Agora eu tenho que sair correndo daqui Rapaz Eu tinha conseguido Pessoal Desrosquear O parafuso Que tava lá no rodo E eu consegui pegar Essa última tábua aqui Agora só falta Eu colocar o parafuso aqui E eu colocar Essa tábua Agora só falta Eu parafusar isso aqui Usando meu martelão E os meus pregos Toma isso Boa Agora sim rapaz Eu nem tô acreditando Que finalmente Eu vou escapar Dessa casa maluca Eu não aguentava mais Eu queria muito E brincar com os meus amigos E agora sim Eu não vou mais estudar Agora é só subir um pouco aqui Eu vou colocar a madeira Só faltou pegar Essa última madeira aqui E eu vou conseguir Boa Vai Eu tenho que chegar Até o topo aqui da casa Pra eu conseguir escalar tudo Boa Cheguei até aqui Eu vou tentar Não dá pra eu fechar essa porta Tá Eu vou ter que ser bem cuidadoso Eu já tô com um spray de insetos Que eu sei Que vai ter aqui Uma colmeia Eu acho que é de abelhas Eu não sei se é de abelhas Ou de marmundo Mas eu já usei aqui agora E vou pegar O pé de cabra Eu vou usar esse pé de cabra Bem aqui Agora sim Eu vou conseguir escapar Eu tenho que correr Eu preciso correr Pra eu pular Até que eu feno Eu pulei Eu acho que eu consegui Eu consegui Eu tô escapando Eu vou correr Eu vou correr Eu vou correr Eu tenho que correr muito Eu finalmente consegui escapar rapaz Agora finalmente eu vou conseguir Ir brincar com os meus amigos